Trago nesse momento aí a indicação número 179 de 2022 no intuito de chamar a atenção da Energiza para que ela possa melhorar o nosso atendimento ao consumidor. Nosso município de Alto Garças sofreu com essa queda de energia, essa ausência por quinta, sexta e domingo persistindo, onde que nós sabemos que teve empresas que não tinham gerador, tiveram prejuízos, comércios que não tinham gerador tiveram prejuízos e até mesmo os nossos munícipes que com essa queda, oscilação de energia, teve aí reflexos com seus eletrodomésticos queimados, enfim, demais situações. Ficamos impossibilitados até mesmo de ficar em comunicação devido à situação de não termos o suporte também da nossa operadora. Uma pauta bem explanada nesse momento hoje na 30ª sessão ordinária da nossa Câmara onde que a preocupação não foi só minha como vereadora, mas de vários vereadores tiveram também essa pauta. E fica aí a minha preocupação levando ao conhecimento deles através dessa indicação. O que eu posso te dizer, Tiago? A população, eu gostaria que elas entendessem assim, que não é culpa do vereador, culpa do prefeito, culpa da vice ou de qualquer um que esteja na gestão. Nesse momento, a cobrança tem que ser necessária para exclusividade com a Energiza. É ela quem deve fornecer para a gente as nossas necessidades, né? Colocar em pauta, então, para eles terem conhecimento e trazer para a gente a benfeitoria que seria o suporte para toda a nossa região. Não foi uma simples queda, né? Diz que o problema foi climático mesmo. Teve aí muito vendaval na região, onde que teve, se não me engano, uns falam de oito postes caídos. Eu não sei se chegou a ser isso tudo, mas que seja um ou dois, né? A gente deveria ter tido um suporte maior e mais agilidade no retorno da nossa energia, no meu ponto de vista. Agora, vereadora, uma vez que, como você citou, foi um poste, dois, que fossem dez, uma empresa desse porte, que está presente em mais de um estado, também faturando alto com as cobranças do contribuinte, deveria ter uma ação de contingência, num caso como esse, uma vez que é isolada, acontece uma vez por ano uma situação como essa. Chega a causar indignação na vereadora. Sim, com certeza. E, além de tudo assim, Tiago, deixar esclarecido também. Essa falta de suporte, eu te digo, não é dos funcionários locais que temos em Alto Garças. Muito pelo contrário, vejo agilidade na parte deles, preocupação, e eles cumprem o trabalho deles, mas, infelizmente, eles são poucos. Então, é realmente a necessidade de cobrança diretamente para o diretor da Energiza, ao qual eles têm que tomar providências e dar andamento e suporte para todos que estão aqui, onde nós devemos ter a energia chegando às nossas casas com facilidade, mas com precisão quando ocasionar uma situação como essa.